Diálogo Wilson Bueno e Otávio Paz De Wilson Bueno, anônimo Eu e a minha mestra Saímos caçar cepilhos Só colhemos grilos Tarde voltamos com fome Jantamos os nossos nomes De Otávio Paz, em O Arco e a Lira Introdução, poesia e poema A linguagem falada está mais perto da poesia que da prosa É menos reflexiva e mais natural E daí ser mais fácil ser poeta sem o saber do que prosador Na prosa, a palavra tende a se identificar com um dos seus possíveis significados A custa dos outros Ao pão, pão E ao vinho, vinho Essa operação é de caráter analítico e não se realiza sem violência Já que a palavra possui vários significados latentes Tem uma certa potencialidade de direções e sentidos O poeta, em contrapartida, jamais atenta contra a ambiguidade do vocábulo No poema, a linguagem recupera a sua originalidade primitiva Mutilada pela redução que lhe impõe a prosa e a fala cotidiana A reconquista de sua natureza é total E afeta os valores sonoros e plásticos Tanto como os valores significativos A palavra, finalmente, em liberdade Mostra todas as suas entranhas Todos os seus sentidos e alusões Como um fruto maduro Ou como um foguete no momento de explodir no céu O poeta põe em liberdade sua matéria O prosador aprisiona-a Assim também ocorre com formas, sons e cores A pedra triunfa na escultura Humilha-se na escada A cor resplandace no quadro O movimento no corpo, na dança A matéria, vencida ou deformada no utensílio Recupera seu esplendor na obra de arte A operação poética é de signo contrário à manipulação técnica Graças à primeira A matéria reconquista sua natureza A cor é mais cor O som é plenamente som Na criação poética Não há vitória sobre a matéria Ou sobre os instrumentos Como quer uma vã estética de artesãos Mas um colocar em liberdade a matéria Palavras, sons, cores E outros materiais sofrem uma transmutação Mal ingressam no círculo da poesia Sem deixarem de ser instrumentos de significação e comunicação Convertem-se em outra coisa Essa mudança, ao contrário do que ocorre na técnica Não consiste em abandonar